Quanto será que custa para fazer um voo de ponte aérea? Saudações aeronáuticas! Tudo bom com vocês? Tudo bem! Já visitou a loja do Aviões e Músicas? Então visite! É lojadoaviõesemusicas.com.br A gente sempre fala aqui que viajar de avião não é caro por acaso, mas quanto será que custa para fazer uma ponte aérea, hein? E sugiro para acompanhar esse episódio a música Just an Illusion do Imagination ou então Phil do Metallica e você vai entender por que daqui a pouco. Não é novidade para ninguém que os aviões são brinquedos bem carinhos, né? Dificilmente você compra um monomotor em bom estado por menos de algumas muitas dezenas de milhares de reais. E quando falamos de aviões de linha aérea, as cifras passam constantemente das centenas de milhões e chegam até a bilhões de reais. E esse valor seria só para comprar os aviões. E para operar? Para fazer esse avião exercer o que foi concebido para fazer? Transportar pessoas do ponto A até o ponto B. Na verdade, a grande parte do custo está justamente aí, no transporte. A gente poderia pegar qualquer rota do mundo. E alguns preços conhecidos de fretamento dão a dimensão dos valores envolvidos. Por exemplo, o Flamengo voou com a Gol do Rio até Lima pela bagatela de 1 milhão de reais. Ida e volta, cada Boeing 737. Ou seja, 500 mil reais para cada perna de cerca de 5 horas de voo. Já quando eles foram para Doha, lá no Catar, o preço foi bem mais salgado. Às 17 horas, no luxuoso Boeing 777 da companhia de bandeira Catari, saíram por 4 milhões cada voo. Mas pela quantidade de gente que foi transportada e para a distância que é, até que não foi um mau negócio. Porque, segundo o Flamengo, rolou um super desconto em cima desse valor. Pelo próprio interesse da Catar Airways em aparecer na mídia brasileira. E como apareceu, hein? Teve até narração de decolagem, só no Brasil mesmo. Mas esses são voos muito específicos. E para ficar mais próximo da sua e da nossa realidade, vamos pegar a rota mais consagrada do Brasil. A ponte aérea Rio-São Paulo. Infelizmente, a gente não tem acesso a todos os dados envolvidos diretamente. Então a gente vai ter que fazer um Educated Gas. Ou em bom português, um chute dirigido. Mas não se preocupe, vai ficar próximo o suficiente para você ter uma ideia de quanto custa um voo desse. Primeira coisa, o avião. Sem ele, a gente não vai para lugar nenhum, não é mesmo? Como vocês viram aqui no EP549, apesar de custar aí uns 80 milhões de dólares, geralmente um avião do porte do Boeing 737-800 ou um Airbus A319, que são os mais comuns aí nesse trecho da ponte aérea, opera num regime de leasing, que sai daí por uns 350 mil dólares por mês. Melhor para nós, que vamos conseguir calcular esse custo no nosso exercício financeiro de hoje. Pois é, então, 350 mil dólares vezes 4 reais, eu estou arredondando o dólar aí para facilitar as contas, dá 1 milhão e 400 mil reais por mês de leasing. Eu até poderia dividir por hora de voo, mas voando ou não voando, o avião vai custar a mesma coisa para quem está operando. Então, o custo fixo é esse valor dividido pelas horas do mês. Ou seja, a cada hora você desembolsa 2 mil reais só para pagar o avião. É até bem mais barato do que parecia, né? Lembrando que o custo é igual, esteja o avião voando e gerando receita, ou parado por dias a fios por problema de manutenção. Agora vamos dizer que você ficou meia hora no Rio, meia hora em São Paulo, mais uma hora com o motor ligado. Boa parte desse tempo voando, né? Já temos aí 4 mil reais de custo. Guarde esse valor. Bem, as tarifas aeroportuárias são outro gasto bastante importante. É super chato de calcular, envolve a tarifa em si, mas uma fórmula que tem a ver com o peso máximo de decolagem do avião. Ou seja, é por isso que alguns aviões têm peso máximo maior do que o que são certificados, para conseguir descontos no seguro e nessas taxas aeroportuárias. Porque, uma vez, que para aquele tipo de operação, não interessa que utilizem todo o seu peso ou não. Eu falei aqui que a gente vai passar meia hora em cada aeroporto. E usando alguns valores que eu apurei por aqui, atualizados de um ano atrás, na média, em todas as taxas que existem de pouso, utilização da estrutura do aeroporto, de rádio, navegação e tráfego aéreo, além do próprio aeroporto, mais umas tarifas extras, dá para chegar em algo aí como R$ 1.500,00 nesse tempinho. E esse tempo de permanência é importante, porque a partir de três horas é cobrado um adicional. Mais um motivo para manter os aviões voando. Também existe um desconto bem generoso para os aeroportos menos movimentados, justamente para estimular a utilização desses aeroportos e fomentar o transporte para as cidades menores, ao mesmo tempo que desafoga o aeroporto das cidades maiores. Somou aí com os R$ 4.000,00 que a gente já tinha colocado lá no início? Então o nosso voo nem decolou ainda, mas já está custando R$ 5.500,00. Mas calma aí que é só o começo. Você sabe pilotar um A319 ou um Boeing 737? Não? Então precisaremos de dois pilotos, pelo menos um comandante e um primeiro oficial. Quanto eles ganham? Aqui no Brasil, a média para voar essa uma hora seria algo como R$ 120,00 para um e R$ 300,00 para o outro. Mas como tem também o salário base deles, mais todos os encargos trabalhistas em cima, vamos arredondar para R$ 600,00. Tá bom? Justo? Ótimo. E nem coloquei aqui o custo de treinamento deles ainda, sendo que para operar no Santos Dumont tem que ter um curso especial para os dois pilotos e cada hora de simulador custa bem caro. Para você ter uma ideia, o treinamento inicial de um piloto quando entra na companhia chega fácil na casa dos R$ 200,000,00. Mas eu vou tentar diluir isso daqui a pouco. Calminha. Mais uma coisa. Se você não é comissário de bordo, nem está habilitado a tripular esse nosso Boeing 737 ou Airbus A319 na ponte aérea, então você vai precisar de comissários de voo. E não é só pelo serviço que eles vão prestar, afinal, eles estão lá para cuidar da sua segurança. O serviço é bônus. E quanto custam esses comissários? Seguindo a mesma lógica do custo dos pilotos, e que vamos precisar de um para cada uma das quatro portas do avião, pode colocar aí mais R$ 400,00. Mas já que estamos falando de um voo normal na ponte aérea, pode entrar o serviço também. Alguém tem alguma ideia de quanto custa colocar toda a comida a bordo? Você já organizou uma festinha infantil para 180 convidados? Pois é. É muito mais caro do que parece. Mas como é bem comum algumas ações de marketing ajudarem nesse custo, eu vou dar uma colher de chá e deixar o catering da nossa ponte aérea por aí uns R$ 500,00 somente. Agora, imagina toda a manutenção do avião, todo o pessoal que atende o avião no pátio, todos os custos que eu falei aqui de treinamento desse pessoal todo, toda a estrutura da companhia aérea, todas as taxas que essa companhia aérea paga para existir, todos os impostos que a companhia paga para funcionar, todas as dezenas de milhares de funcionários dessa companhia que nem trabalham diretamente no avião, mas fazem parte da corporação, desde a tia da limpeza até o presidente da companhia, do departamento de recursos humanos, telemarketing, do agente de portão, especialista de segurança de voo e os prédios da companhia. E as vendas? E os voos cancelados? E os passageiros e tripulantes que precisam dormir no hotel? Dá até um frio na espinha só de pensar em quanto custa isso, não é mesmo? Fiz umas contas aqui num papel de pão usando alguns parâmetros que já sabemos indiretamente. E dá pra chutar aí conservadoramente algo como 500 reais. Afinal, tem todo o resto da frota voando 40 mil horas por mês pra diluir tudo isso. E fora algumas receitas auxiliares, o grosso do dinheiro vem justamente da venda de passagens. Pois bem, mas faltou o grande custo isolado do voo. Sabe qual é, né? Então põe agora a música do Metallica, fio. Até esse custo é meio nebuloso de calcular. Embora o preço tabelado do combustível seja fácil de saber, o quanto a companhia de fato pagou é mais complicado de deduzir, porque ele envolve várias negociações que incluem aí uma grande quantidade utilizada na casa das dezenas de milhões de litros todo mês, as operações de hedge. Hedge é quando a companhia aérea compra um preço fechado no futuro pra se proteger das variações no preço do petróleo. Se o petróleo subir, a companhia ganha dinheiro. Se o petróleo baixar de preço, a companhia perde dinheiro porque ela pagou mais caro antecipado. E por aí vai. Portanto, em mais um chute dirigido, eu vou dizer que hoje pagaremos aí por volta de 6 reais o litro de combustível. Lembra que precisa ter combustível pra voar de A até B, de B até C e mais 30 minutos de reserva, né? Isso daria o equivalente a umas duas horas e meia de combustível pra fazer esse voo da ponte aérea de apenas uma hora. Mas eu vou dar mais essa colher de chá e cobrar só o combustível que vamos usar nessa etapa de ponte aérea especificamente. 2 mil quilos, já contando um chorinho pro APU. 2 mil vezes 6 dá 12 mil reais de combustível. Acompanhou a conta? Então vamos recapitular. Leasing, 4 mil reais. Tarifas aeroportuárias de controle de tráfego? 1.500 reais. Mais tripulação? 1.000 reais. Mais custos gerais da companhia e catering e outros? Mais 1.000 reais. E por fim, o grande vilão da história que atende pelo nome de Jet A1. As duas toneladas que gastaremos nessa ponte. 12 mil reais. Total, 19.500 reais. Bem conservadoramente para fazer esse voo. Mas Iberê... Opa, aqui não é o canal do Manual do Mundo. Mas Lito, se o avião tem 180 assentos, por que a passagem não custa 110 reais para cada um para cobrir esse custo? É simples, né moçada? Essa operação não só precisa se pagar, como precisa pagar também todos os outros voos que não saem cheios, mais os voos que saem com restrição de assentos por causa de performance, mais os traslados, mais os cancelamentos, mais o tempo ruim, mais os atrasos, ou seja, voos de reposicionamento do avião sem passageiros e por aí vai. O que a companhia faz é usar um software que acompanha a demanda de passageiros e tenta fazer com que cada voo seja o mais rentável possível. Por isso que, em horários de baixa procura, a passagem fica mais barata. Às vezes, o preço é igual a de ônibus, por exemplo. E nos voos mais disputados, tipo uma sexta-feira à noite, uma passagem de ponte aérea pode sair mais cara do que ir para a Disney. É bom lembrar também que a operação da ponte aérea é relativamente cara comparada com voos mais longos e o custo por assento por quilômetro de um avião desses voando no Brasil, que é um dos principais indicadores da indústria, gira em torno de uns 25 centavos de real. Mas seguindo o mesmo princípio, se tivermos, por exemplo, 100 passageiros na ponte pagando uns 200 reais cada, o voo vai até sair do zero a zero. Mas como vocês já perceberam, quem compra com bastante antecedência tende a pagar menos do que isso. E quem compra mais em cima da hora, provavelmente vai pagar bem mais. A outra opção seria você ir de carro. Talvez, eu digo talvez, saísse mais barato do que ir de avião. Mas a quantidade de pedágio que você paga, o próprio risco de estar numa dutra de São Paulo até o Rio de Janeiro, mais o tempo que você vai levar, será que compensa? Cabe a você decidir. A próxima ponte aérea, apenas uma das mais de 100 que decolam e pousam diariamente vai decolar. E estando você a bordo ou não, com bagagem ou sem bagagem. Se curtiu o vídeo, esse exercício financeiro aí de calcular, pena que a Nath Arcuri não está aqui para ajudar a gente, deixa o like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, um grande abraço e até o próximo voo.